Tô aqui na feirinha, com essa correntinha aí da casa, que tinha que botar aí a pauta da ação, mas eu não vou usar mais esse nó aqui, viu? Viu? Eu peço o Jardim fazer um texto básico, mas é uma hora que eu pegar aqui, viu? Tudo bem, falou. Apesar da de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Gostei lá dentro do meu rei, encontrei bem, dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar minha deseja Te mando um monte de beijos, aqui só dá de sempre Aqui só dá de sempre E se quiser, vou dar aquele monstro no amor Quando eu ia viajar, você caiu no chão Espero ter a estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha senhora, eu adoro você